Me vê lá no YouTube Pra ver se eu saí lá Quer que a gente Olha aqui Entrei aqui, já consegui Estamos ao vivo Pessoal, estamos ao vivo Pessoal que está entrando Já recebendo e-mail, já recebendo as notificações As mensagens, estou olhando pro lado aqui Pra esquerda, porque eu Estou vendo a outra tela pra não atrapalhar A transmissão que a gente está fazendo aqui Com o Fernando e com a Natália Tem gente aí entrando Pessoal, a aula de hoje A aula de hoje vai ser Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado A gente está acostumado mais naquela coisa De eu falando, o quadro É um word atrás Eu escrevendo tudo E a aula vai ser Bem diferente, a gente não imaginava que é diferente Inclusive, se você Que está assistindo aí gostou Desse tipo, desse estilo, desse bate-papo Que a gente vai ter aqui Já deixa aí nos comentários Porque a gente quer saber Porque se realmente for legal Esse novo formato Que eu imagino que vai ser Eu quero ouvir de vocês Pra que a gente chame outras pessoas Chame de novo o Fernando E a Natália aqui com a gente Pra gente continuar esses assuntos Que a gente tem muita coisa pra conversar Isso é coisa legal E com certeza vai ser muito bom Pra você que está assistindo aí Se você está assistindo o replay e tudo mais Beleza? Bom, antes da gente começar Vamos esperar uns dois minutinhos Pra galera que está entrando Pra galera que está recebendo e-mail aí Pra estar junto com a gente Já tem algumas pessoas assistindo Quem tiver aí, eu mando um eu Pra eu saber quem está aí Pra gente interagir Até pro Fernando e pra Natália conhecerem Gente, por favor, não me deixem na mão Mostrem que vocês são pessoas engajadas Que estão sempre aqui Pra não passar vergonha Beleza? Eu tenho aí Eu nunca sei o nome desse cara Eu sei que o YouTube dele é Sementes na Estrada Eu nunca sei o nome dele Mas tudo bem Enquanto isso Eu queria ouvir Uma coisa da Natália Enquanto a galera está entrando aqui Que é o seguinte A Natália não é brasileira Certo? Não De onde você é? Sou de Colômbia Colômbia A pergunta é o seguinte Uma pergunta extra aqui Sem a gente ter ensaiado É o seguinte Qual é a coisa mais engraçada Que você ouviu Ou que você viu Ou que você aprendeu Com os brasileiros? É engraçado Se tivesse Na hora que você viu Você teve contato Falou Meu Deus Cara, que coisa é essa? Nunca vi isso na minha vida Tem uma coisa que eu sempre falo Mas não sei se É pra falar no live Que durante as horas De reflexão Qualquer comida Qualquer hora É a hora que todo mundo Querer falar de coisas Do banheiro Que acontecem lá Do pessoal Que é muito íntimo Isso Eu fiquei Fazendo reflexão Qualquer momento Com os brasileiros Na minha experiência Só falam De esse tipo de coisa Gente, por favor Eu estou comendo Isso Não é a hora Mas eles vão Falar isso É a minha experiência Não sei Cara, pior, né? É igual quando Tá em jejum Quando tá em jejum A gente só fala de comida É O universo Cara, legal Legal Eu nunca ia imaginar Isso aí que você falou Nunca ia imaginar Não sei Na minha experiência Sim Mas eu acho que No meio dos nossos amigos A maioria Os assuntos São sempre Aham Sim Legal Ó, o pessoal Tá entrando Então, ó A gente fala Se a imagem tá ok Se o áudio tá ok A gente tentou Uma gambiarra aqui Diferente Pra aparecer Nós três aqui na tela E tá funcionando O Felipe Tá aí também E o Sementes da Estrada Falou que é a Dayana Seja bem-vindo, Dayana Não sabia seu nome Agora eu sei Agora eu vou poder saber Que é você Que tá falando aí É, bom Enquanto tem algumas pessoas Entrando E a gente já fez Essa pergunta aqui Em cima da hora Pra Natália Eu queria Muito, muito, muito Saber É, um pouquinho Da história de vocês Pra vocês se apresentarem O pessoal que tá chegando Conhecer vocês Da onde vocês vieram Como vocês foram Parar em Portugal É, enfim A trajetória de vocês aí Do que aconteceu Pro pessoal Saber um pouquinho Se contextualizar Se conectar com vocês E depois a gente entra No nosso tema Que a gente vai falar E vocês são as melhores pessoas Pra falar sobre isso Sobre Missionário Raiz Missionário Nutella Essa questão De Que as pessoas têm Preconceitos De missionários De determinados lugares Ou se vai pra outro lugar A pessoa fica Nossa, você vai pra África Que super legal Mas a gente sabe Que a necessidade existe Em todos os lugares E eu queria ouvir Um pouquinho da história De vocês E a gente vai entrar Nesse tema E no final Para quem está assistindo A gente vai abrir Para perguntas Então já pode Mandando suas perguntas Que eu, Felipe Vou separar Algumas delas aqui E vou fazer depois Para o Fernando E para a Natália Então aproveitem aí Aproveitem que a gente Está recebendo Esse casal Aqui maravilhoso Para vocês Tirarem suas dúvidas E tirarem Todos os seus Seus questionamentos Que vocês têm Não precisa ser só Do tema que a gente vai falar Pode ser de qualquer tema Então vamos lá Fernando, Natália Quero ouvir um pouquinho De vocês Fica à vontade Para falar E qualquer coisa Eu vou interagindo Com vocês aqui também Então a Natália É sempre melhor Para contar um pouco Da nossa história Porque ela É mulher Ela consegue resumir Tudo bem Eu consigo Se eu for Perder muitas coisas Se eu for tentar Compartilhar Mas Nós somos missionários A Natália Vai falar um pouquinho dela Mas ela morou em Moçambique Eu morei em Fortaleza No Brasil Servi numa base Nós já servimos com o Iris Já tem algum tempo Já tem alguns anos Fazemos parte Da organização Nas horas vagas Também eu sou Um missionário boladão Que é Uma fanpage de humor Que começou Como uma brincadeira Mas que Nós sentimos realmente Que Deus estava Nos entregando também Para trazer um pouco De alegria No corpo missionário Enfim Aliás Deixa eu interromper Rapidinho, Fernando Gente Essa página Missionário boladão No Instagram Pode pesquisar lá Missionário boladão É requisito Para todo missionário Seguir Porque É muito engraçado Eu vejo algumas postagens Ali E algumas eu nem entendo Porque eu não passei por aquilo Mas eu acho engraçado O mesmo jeito Então O mundo que está assistindo aí Segue essa página Porque é de fato Bem legal Então vai animar o seu Dia a dia Como missionário É muito bom Mas a Natália Pode falar um pouquinho mais Sobre como foi que nós Nos conhecemos E como foi que ela Entrou também na minha vida Que eu entrei na vida dela Então Eu passei cinco anos Em Moçambique Na cidade de Pemba Com Iris Global Trabalhei lá Estive lá Com mulheres E Depois que eu saí de lá Eu Queria muito Sempre Ir para Brasil Na verdade Que eu Gostava muito Dos brasileiros Então Eu fui lá Assim Com os olhos abertos Os olhos e o coração Minha esperança Em Jesus Claro Desculpa Estava olhando para Jesus Estava olhando para Jesus Estava olhando para Jesus Mas também Eles davam Uma olhadinha assim E Fui convidada na base Da escola de missões De Iris Fortaleza E eu fui Compartilhar sobre Meu testemunho E na verdade É que a gente Não falou muito Nessa vez Que eu fui lá Mas eu conheci Um pouco Da vida deles E Depois nos Reencontramos Em Recife E Depois nos Reencontramos Na Europa Em outra viagem E acabaram Que foi Muitos encontros E A gente conversou Era para ser mesmo Não tinha como não ser Não tinha como Não dar certo Aí a gente Está acontecendo Olha Você está se encontrando Muito E foi muito Foi muito Assim Tranquilo No sentido De que a gente Começou a ser amigo Acho que tudo Começou por amizade E Era Foi a distância Porque eu tinha Que ir para os Estados Unidos Que minha família Mora lá E Fernando Estava No Brasil E Conversando Por Internet Começou tudo E a gente Orou E começou A namorar A distância Sim E nosso primeiro Encontro Dentro Foi Ele foi me visitar Na África Que eu estava lá Fazendo uma conferência E já Depois a gente Já decidiu Foi bem rápido Nosso processo Então foi assim Primeiro ano de casado Nós decidimos Ficar Servir no Piauí Numa das bases De Iris Lá no Piauí No sertão No sertão Então foi muito bom Porque nós Tivemos a oportunidade De construir mais Pouco também Do nosso relacionamento Como casal É muito importante É muito importante Esses primeiros anos E Mas Nós já tínhamos Nós já sabíamos Sobre o nosso chamado Para a Europa Então Quando nós casamos Já era algo Que nós já havíamos Conversado Não sabíamos ainda Quando ia ser Então depois de um ano No Piauí Servindo na base No Brasil Deus Começou a abrir portas E Para que nós Viessemos para Portugal Agora Então De maneira Bem Bem Resumida Foi assim Que nós chegamos Aqui Em maio Do ano passado E E é isso Já estamos aqui Nove meses Seguindo E Aprendendo Aprendendo também Muito sobre a cultura E Muito encantados Também Muito felizes Com o que Deus tem feito Na Europa Em Portugal Tem muita gente Que fala Ah mas a Europa Tem Tipo Ela está fria E tal Não Nós temos Olha Nós temos visto Que Deus tem feito Aqui também Com muita esperança E temos visto Que a colheita Está ponta Também Uma dúvida Uma pergunta E um comentário Sobre o que vocês falaram Isso que Esse comentário É muito legal Porque eu já vi Vários missionários Que vão para o campo Recém-casados E assim Alguns Pela misericórdia De Deus Conseguem Criar um vínculo Forte no casamento E manter Mas a maioria Que eu ouço De histórias É que Sofreram Dois grandes choques Primeiro choque Do casamento Que já é um choque Cultural E segundo Choque Do local Que está fazendo missões E muitas vezes O casamento Acaba não resistindo Então isso que vocês falaram De se conhecer antes De aprender mesmo É muito interessante Inclusive Muitas igrejas Incluindo a minha Têm esse cuidado Que quando a pessoa É recém-casada E ela Por exemplo Os dois já estavam No campo E aí eles se casam E já querem voltar Para o campo Porque tem aquela Aquela vontade E tal E é muito legal Que algumas igrejas Têm esse cuidado Não Vocês vão ficar aí Pelo menos dois anos Servindo a igreja local Porque essas pessoas Se adaptar Isso é muito interessante E aí já vem A minha primeira pergunta Para vocês Como foi As primeiras reações Das pessoas À sua volta Pode ser familiar Pode ser amigo Quando vocês falaram Vamos fazer missões Na Europa Porque isso soa Um pouco Eu não sei Como soa Mas as pessoas Normalmente fazem Uma careta Como foi isso Para vocês Sim Essas de família Era uma situação Realmente muito vulnerável Lá E no dia a dia Era Assim Bem Tipo Com a comunidade Mais pobre Lá de Pemba E era muito Foi algo que deu Muito sucesso Um projeto Chamado Iris Arts Uma microempresa Então Mas Deus falou Para eu sair de lá E Deus Quando Caçamos Falou da Europa Então Claro que as pessoas Não entendiam Algumas pessoas Já não davam Apoio Tanto Como antes Mas Se Tivemos Algumas Perguntas De Mas vocês Têm certeza Mas porque No Brasil Ou Colômbia Que tem pobreza Que tem necessidade Então A gente Se viveu um pouco Disso Mas eu acho Que a gente Foi muito Firme Com amor Sempre Com cuidado Sempre Fomos Claros Nos sentidos E firmes Nos sentidos O Senhor É quem nos chama E se ele Diz Se ele fala Vai para Um lugar pobre A gente vai Mas também Se ele fala Vai para um lugar Que não é Tão pobre Você vai Então A gente se vive Um pouco É isso Sim Acho que muitas Muitas pessoas Às vezes Elas nem expressam Assim Com palavras Ou elas nem falam Mas Existe sim Um sentimento Existe uma diferença Quando você fala Que você está No campo missionário X Você está No campo missionário Sabe Tipo Quando a situação Ela é um pouco mais De uma área vulnerável Que tem uma extrema Pobreza Que tem alguma Necessidade visível Visível Então as pessoas Elas se comovem mais Elas Elas Entendem mais aquilo Como um campo missionário Do que Sei lá Eu acho que também Por partes Missões na Europa Se configurou Sempre Muito também Como uma igreja Então Sei lá As igrejas Vêm para cá Brasileiras Com o mesmo formato Da igreja brasileira Para cá Para a Europa Então O perfil também Missionário aqui Fica um pouco Perdido Nesse sentido Da Da maneira Como a O evangelho Tem sido Estabelecido Aqui na Europa E que não é Apenas com a igreja Mas A igreja A igreja Europeia Ela precisa Do nosso apoio Né Vários sentidos Assim Legal Legal Bom Aproveitando Esse gancho Vamos falar Um pouquinho Sobre o tema Que Foram vocês Que proporam Esse tema Que eu acho Que é um tema Bem legal E só respondendo Já aproveitando Que a gente vai Entrar no tema A gente vai responder As perguntas No final Mas teve uma pergunta Que o Gerson Fez aqui Que eu acho Que já que a gente Vai falar exatamente Do tema Vale a pena responder Que é Vocês usam A estratégia de Marte Do Érico Rocha Pois essa expressão No tele raiz Só vi deles Eu vou Comentar um pouquinho Na verdade Essa expressão Surgiu de um meme De raiz e nutella Mas pergunta Para o Fernando E aí Fernando Você conhece O Érico Rocha? Então Eu não acompanho O Érico Rocha Na verdade A ideia Do missionário Na raiz e nutella Surgiu Dos seguidores Do boladão Assim Nós recebemos Muitas mensagens E muitos Muitos Brasileiros Significa O missionário Raiz E o missionário Nutella Então na verdade É uma pergunta Que nós queríamos fazer Para nós mesmos E também Lançar de volta Para Para os missionários Mesmos Que estão no campo Para nós Refletirmos um pouco Eu gosto muito Que Deus lá Em Isaías Ele fala Tipo Vem cá Vamos refletir Então Deus mesmo Ele nos chama Para refletir Sobre muitas coisas Eu só queria Que nós Refletíssemos Mesmo E pensássemos Porque realmente É um Acho que é um Se eu for falar De um dos campeões De dicas De post De comentários Que eu vejo Essa brincadeira Que existe Raiz e Nutella Então vamos aproveitar E vamos refletir O que seria isso Para Ou quem está escutando Não sabe o que é Ou às vezes tem um conceito Errado Então vamos falar um pouquinho Sobre isso Fala para a gente Missionário Raiz e Nutella O que define Quais são as diferenças Qual é o conceito O fundamento Então Inclusive hoje Nós fizemos Uma Uma lista De perguntas Lá Para tentar entender Também Porque Se tu me perguntar Qual é a minha definição Ela é completamente Talvez diferente Do da Natália E de outras pessoas Então Pelo que eu percebo Todo missionário Tem meio que Um entendimento Que é o missionário Raiz E o missionário Nutella Mas basicamente O missionário Raiz Ele está mais Ligado Para aquele cara Que está lá No campo Missionário Entregando a vida Para Jesus De maneira radical No sentido Tipo Ah eu vou lá Eu estou no lugar Mais pobre Eu como Eu como Que você Me oferecer Eu faço O que você quiser Ele é muito Obediente a Deus Nesse sentido Ele tem dinheiro É Ele quase não tem dinheiro Mas ele se vira E ele está lá Naquela área Que é muito Muito vulnerável E talvez morando Dentro de uma favela Ou vai lá Na favela Quase todos Os dias Tem contato Com os traficantes Ou tem um Sabe O missionário Raiz Ele não tem medo Ele é aquele Missionário Que diz sim Para Jesus Não importa Como é que vai O que vai custar Para ele E no conceito Das pessoas Eu quero muito Que vocês entendam Que não é uma Definição Me da Natália Mas uma coisa Que nós temos Percebido No geral O que percebem Os outros Sim O que os outros Percebem É que o Nutella Já é mais aquele Missionário Da experiência Do calma Do Ah não Isso eu não vou comer Ah não Isso eu não posso fazer Ali eu não vou Naquele lugar Isso aqui eu não Gosto de fazer Não sinto que Não sinto que Isso aqui é meu chamado É Eu acho que o Missionário Pode falar Natália Tem um pouco mais De condição É econômica É o que a gente Percebe Do que Para mim É muito novo Colômbia De novo Não fala Brasil tem muitos Mais missionários Que Colômbia Então Eu acho Eu estou aprendendo Também Mas achamos Muito interessante Porque eu ouvi A primeira vez Sobre Nutella E raiz Aqui em Portugal Foram os brasileiros E eu fiquei Que isso Mas como assim Ah as pessoas Falam disso Aí É Achamos interessante Ele tem um perfil Também Nas redes sociais Que é o mais Assim Normalmente O Nutella Ele é aquele Que vai lá E faz todos os postos Ele se produz Todos para os postos Talvez vai fazer Um vídeo Usando a camiseta Do Star Wars Então O missionário Nutella Ele tem um perfil Que foi criado Na verdade Na mentalidade De muitos missionários E o missionário Raiz E o missionário Nutella São meio que dois personagens Que às vezes Pode até coexistir Na mesma pessoa É Então Não tem uma definição Assim concreta Mas Eu acho que é mais Para tentar Destrinchar Do conceito Mesmo que nós temos Sobre isso Por que vocês acham Que Por exemplo Ainda existe A maior parte das pessoas Que o Esbarro Encontro Elas ainda tem Aquela visão De um missionário Que só é missionário Se for sofredor Então a pessoa Tem que sofrer Para poder Bater no peito E dizer Eu sou missionário Por que você acha Que existe Muito isso ainda Mesmo com a quantidade De informações Que a gente tem Com a internet Até Diminuindo Os relacionamentos As comunicações Por que você acha Que isso ainda É muito forte E qual que é a dica Que vocês dão Para a gente Começar a trabalhar Porque isso é um trabalho De longo prazo O que vocês acham Qual que é a dica Que vocês podem dar Para quem está Ouvindo a gente A nossa aula aqui De iniciar esse trabalho De quebrar Esse preconceito Então eu acho Que tem Pode ter Uma parte A ver com Como missões Eram feitas Antes Né No passado As histórias Que nós ouvimos De muitos missionários De antes Eram tipo Muito Trágicas Né Muito difícil Entrar em um lugar Era muito difícil Era um milagre Poder Estar lá Poder chegar E muitos deles Morreram de formas Trágicas As famílias Morreram de formas Trágicas Então Eu acho que Quando a gente Começa a estudar E ler todas Aquelas histórias Você fica Uau Uau É assim Né E eu lembro Quando eu fui A primeira vez Para a África Que foi No ano 2009 Eu queria Servir a Deus Eu queria Eu vim De uma família Boa Os pais Eram pastores Na Colômbia E eu Eu queria Servir a Jesus Mas eu Pensava Que eu tinha Que me doar Que eu tinha Que esquecer Assim Totalmente De mim Até da minha Saúde Por exemplo Que eu esqueci Totalmente Eu fiquei com Aneminha Fiquei com Gastrix Fiquei muito Doente lá E eu não estava Feliz Todo o tempo Porque eu não estava Me sentindo Bem Fisicamente Espiritualmente Então Mas eu sentia Que isso Era O bom Né Que isso Era Semi-somário E até que Deus começou A trabalhar Na minha Vida Na parte De Da mentalidade Do órfão E a mentalidade Do filho De A raid Que o ministério Com que nós estamos Ela prega Muito sobre isso Porque nós moramos Lá com crianças Que são órfãs E a gente pega Elas e traz Elas para casa Uma casa Que eles moram E nós Trabalhamos Deus Usa Utiliza Usa essas crianças pra nós aprender, e como missionária, eu aprendi o momento eu tenho uma mentalidade de órfão quando eu estou pensando que se não estou acabada sofrida todos os dias mal e tal, eu não estou fazendo algo muito bom, né e aí Deus começou a ministrar sobre não, você é filha e você, você pode me servir, mas você também tem que se cuidar, você também tem que que eu quero te dar os selhos do teu coração, eu quero também nesse processo te dar, então pra mim foi foi, não sei, eu acho que tem que ver com isso do passado que agora os tempos têm mudado claro que a obediência a Deus não tem mudado, nossa se pra Deus não muda, né mas os tempos e tem mudado é muito, não é certo? Sim, e eu acho que com a ascensão também das redes sociais criou um universo que existe lá digital na nossa vida e nós nós tendemos muito também confundir o que é nossa vida e o que é nossa entrega e o que nós compartilhamos o que nós partilhamos, né e e tomar muito cuidado também pra que nós não nos tornamos aquilo que nós de alguma maneira por exemplo nós não somos o ministério, né nós somos a primeira missão de Jesus então muitas vezes nós esquecemos que antes de ir pro campo missionário e antes de ser missionário nós somos filhos e que nós precisamos caminhar nesse nesse sentido de filho e como um bom pai Deus ele quer nos dar coisas boas também e isso não vai tirar o nosso sofrimento, né claro que nós vamos passar por muitas dificuldades desde que nós chegamos em Portugal nós temos enfrentado inúmeras aqui eu posso listar pra ti podemos fazer uma live aí só pra falar alergias o pólen aqui é terrível eu tenho asma eu tenho formas de rir alergia a gente fica tem ficado muito doente tem ficado doente muito tempo de estômagos a questão da umidade nossa casa é enfim tem muitas mas além disso sabe a questão das finanças a questão dos desafios de finanças quando era uma casa do se estruturar do sabe imagina um brasileiro e uma colombiana vivendo num país da Europa morando num país da Europa então não é alguém né e tipo então assim nossa moeda é o que? a moeda daqui é quatro vezes mais que a nossa moeda quase cinco vezes mais então são muitos desafios mas até diante desses desafios é muito importante que nós nós nos posicionemos como filho né entender que se Deus nos chamou pra cá então esse é o lugar que ele nos quer então nós vamos caminhar com essa certeza isso que vocês estão falando é bem legal porque um dos objetivos que eu tenho feito essas aulas aqui disponibilizado e muitas aulas inclusive pra quem não sabe né talvez o Fernando saiba que é da área de comunicação mas a maioria das pessoas que estão aqui não tem esse conhecimento muitas aulas que eu passo aqui são aulas que eu aprendi em vários cursos que eu paguei que eu investi pra tá e o meu objetivo é justamente fazer isso que vocês estão falando trazer essa consciência pros missionários de cuidado integral 360 por isso que o nome inclusive do canal e tudo que eu tenho feito é missionários 360 e uma das áreas que é mais negligenciada não só pelos missionários mas existe uma cultura dentro do da cultura evangélica que negligencia muito essa área da saúde inclusive eu já vou falar aqui eu vou trazer um missionário que trabalha com educação física na Espanha ele agora tá no Brasil mas ele é missionário na Espanha ele trabalha com um projeto chamado Total Fit que é bem legal o projeto que é na área de educação projeto evangelístico vocês conhecem? não mas ele tá do lado aqui vamos conectar pesquisem depois Total Fit tem na Europa em vários países tem eles utilizam muito dessa área de educação física e ele ele bate muito nessa tecla sabe sobre o missionário se cuidar na sua saúde porque imagina se você não tem energia se você não tem disposição como você vai continuar a fazer missões né e eu vou trazer ele aqui pra gente falar um pouquinho desse cuidado missionário na área da saúde uma aula inteira dele dando essas dicas vai ser bem bem legal e aí entrando nesse assunto uma pontuação gente eu acabei de fazer um story de vocês aí o pessoal que tá assistindo gente tira foto faz stories compartilha com as pessoas aí marca a gente aqui não sei sei lá marca o missionário boladão pronto que aí já tá falando todo mundo e compartilha aí quem tá assistindo tem uma galera participando já tem várias perguntas pra vocês mas depois eu falo isso que vocês estão falando cara é muito muito legal e puxando o gancho também sobre isso me fala um pouquinho sobre a questão de como a tecnologia tem ajudado ou não o trabalho de vocês tanto nessa questão de conscientização de missionário raiz e missionário Nutella e também nessa questão do projeto que vocês fazem parte aí aliás fala um pouquinho do projeto que vocês fazem aí antes de responder essa minha pergunta pro pessoal saber um pouquinho então antes de nós virmos pra cá como nós falamos anteriormente nós fazemos parte da organização da missão Iris é uma missão global na nação em Moçambique lá onde a Natália viveu por cinco anos nós servimos também no Brasil por um tempo junto com a mesma organização então nós temos cinco bases atualmente no Brasil em diferentes lugares com diferentes posicionamentos diferentes maneiras também de atuação então o Ministério ele trabalha de diferentes maneiras aonde aonde ele né se aonde Deus direciona pra aqui rapidão começou a chover eu vou fechar a janela lá da sala mas vocês podem continuar falando aí sem problema nenhum tá a chuva no Brasil né e e e Iris é se configura diferente dependendo de onde Deus direcionou pra colocar então aqui em Portugal nós chegamos só no mar e mais do ano passado estamos conectando com uma igreja aqui e conhecendo um pouco mais sobre a cultura portuguesa estamos naquele processo lá que não é tão 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 fácil pra mencionar a cultura para criar relacionamentos nos legalizar exatamente esperando muita documentação aqui muita então a gente a gente aceitou esse conselho de muitas pessoas de esse primeiro ano a gente só está a gente tem uma coisa que falamos em Iris que a Heidi fala que é low and slow que é devagar e por baixo e pra chegar a uma nova cultura infelizmente muitas outras pessoas do Brasil e de outros lugares chegaram aqui antes pra igreja portuguesa a falar nós somos missionários e nós que sabemos tudo bom como é que passa tudo bem como é que tudo vai dar certo e chegaram de uma forma um pouco agressiva e Deus nos falou pra nós temos que ir muito devagar devagar e com muito cuidado e honra sobre o que por causa do que já Deus tem feito Deus já tem feito muita coisa nós não vamos assaltar Portugal e Lisboa e vamos mudar Deus é que vai fazer então esse primeiro tempo tem sido de conexão a gente tem sido conectado com uma igreja e temos feito uns treinamentos de evangelismo aos poucos quando eles nos convidam temos oportunidade de ir em outra cidade fazer um outreach evangelismo evangelismo nas ruas a gente está criando relacionamentos na nossa casa a gente tem uma mesa que Deus nos mostrou pra comprar e é grande ela é bem grande e Deus falou que nossa primeira estação ia ser aqui na nossa mesa convidando pessoas pra jantar temos convidado já tivemos mais de 50 pessoas na nossa casa jantando conhecendo ouvindo o que que qual é a necessidade de Portugal então por enquanto tem sido tem sido isso né sobre essa pergunta de o que que estamos fazendo aqui e também nós nós temos aberto nossa casa também pra receber já missionários agora então nos últimos meses agora nós recebemos 12 12 missionários 15 acho que foi entre 12 e 15 missionários que passaram esporadicamente que estavam a caminho de outro país da Europa e resolveram passar aqui na nossa casa e tem sido muito bom porque nós também sentimos que parte do nosso chamado é com cuidado missionário então nós temos criado também um lugar de alguma maneira não é ainda que nós queremos oferecer mas pelo menos um pouco pra que eles se sintam um pouco cuidado precisam descansar uma ou duas noites esperando por um voo enfim porque Portugal como é uma porta de entrada então muitos missionários passam aqui antes de ir pra vários países então algumas semanas atrás inclusive tinha um missionário que estava indo pra Guiné-Bissau e ele parou aqui tiveram missionários que estavam indo pra Turquia e enfim nós estamos tentando de alguma maneira também ajudar e dar um suporte pra pra esses missionários legal legal e aí agora sobre a questão de comunicação como que tem sido isso pra vocês ajudado atrapalhado fala um pouquinho até porque a galera que está ouvindo aqui é uma galera mais antenada e ligada nessas coisas e entendeu já que isso é uma ferramenta muito forte fala um pouco como tem sido isso pra vocês cara a internet é definitivamente uma das ferramentas mais incríveis que Deus pode ter nos disponibilizado pra nossa geração e sem sombra de dúvidas que eu acredito muito inclusive bem curioso perguntar também sobre isso porque você está me trazendo a memória eu tive a oportunidade de ir pra Alemanha pra Mainz que é a cidade de Gutenberg e eu estava diante da estátua de Gutenberg e não sei se vocês conhecem um pouco sobre o Gutenberg mas ele foi o cara que criou a prensa e daí que veio a imprensa lá lá na Alemanha e eu lembro que eu estava orando e até olhando a estátua do Gutenberg Deus começou a ministrar no meu coração e falando sobre a reforma protestante de como a reforma protestante ela começou e a imprensa naquela época ela foi uma das ferramentas principais assim pra que a reforma protestante acontecesse porque sem a imprensa não teria sido divulgado todos os materiais de Martinho Lutero e nada teria acontecido talvez com a dimensão que foi porque a imprensa naquela época ajudou a distribuir tudo nas teses e Deus estava compartilhando comigo que a internet e a era digital realmente também vai trazer vai ser parte vai ajudar de alguma maneira pra que essa nova reforma aconteça na igreja em todas as dimensões e eu realmente acredito muito nisso então nós não somos nós não temos nenhum problema mas sempre temos mas né realmente nós mesmos temos percebido o quanto a internet se ela não é utilizada com a intenção do coração com a percepção de filho com o posicionamento de filho de filho que sabe quem é que reconhece que é amado por Deus que vem desse lugar de tipo eu sou amado então eu vou fazer isso porque eu quero que o nome de Jesus seja glorificado não quero trazer nenhuma glória pra mim eu quero trazer pra ele nós particularmente acreditamos que nós utilizamos muita internet pra compartilhar textos eu compartilho mais textos testemunhos coisas que Deus tem feito mas chega um momento realmente que até nesses dias agora nós decidimos que nós íamos dar um tempo porque nós estávamos começando a ficar muito distraído eu acho que tem tem um livro agora que eu estou lendo que é o não foi traduzido ainda para o português mas ele é muito bom é 12 maneiras que o seu celular tem mudado você é o título esse livro é bom mesmo cara e é tão incrível e assim nós temos percebido que realmente é uma distração para nós ter se tornado uma distração não significa que isso é uma coisa geral e que nós vamos demonizar a internet para qualquer outra pessoa para que não use e também nós estávamos caindo muito no perigo do campo missionário que são as comparações que eu tenho certeza que se eu falo para vocês que estão aqui vocês vão perceber a mesma coisa a gente começa a ver a gente começa a comparar ah o ministério de tal pessoa está indo lá ah ele está fluindo ah ele está em tal país ah ele está ali ele foi ali está fazendo isso e tal porque nós somos humanos faz parte meio que da nossa característica essa ideia de comparar de pensar de em contrapartida muita exposição também a super exposição que também nós vemos pode ser um perigo também muito grande quando você realmente tem muitas pessoas aquilo que nós já sabemos que nem precisa repetir mas de aproveitar o momento muitas vezes que você está ali nós vemos muitas pessoas que estão lá em uma conferência num momento muito bom talvez com Deus mas nós estamos tão focados em mostrar o que está acontecendo lá então eu acho que como tudo na vida inclusive o papel da saúde tem que se buscar sempre o equilíbrio saber como é que você vai utilizar e qual o tempo que você precisa parar qual o tempo que você precisa continuar mas eu acho que é uma das ferramentas mais importantes para a nossa época hoje que nós aconselhamos que você utilize ela de maneira para agulificar Deus legal a Adelaine botou aqui já estou apaixonada por esse casal simpatia olha aí legal tem várias perguntas aqui antes da gente entrar nela tem mais um ponto aqui que a gente falando um pouquinho dessa questão de equilíbrio por exemplo na comunicação eu vejo muitos missionários muitos missionários que eles têm muitos receios de postarem algumas coisas eu até entendo porque eles têm esse grande receio de postar algo do dia a dia ou aproveitando algum momento ou até passando por um final de semana de folga então existe esse receio muito grande eu entendo porque existe um outro lado também de pessoas que não conseguem entender que nossa missionário é pessoa gente né a gente precisa se divertir a gente precisa descansar a gente precisa de tudo isso como qualquer outra pessoa então existe esses dois lados o receio do missionário só que isso acaba levando ele para um ponto dele se tornar refém daquilo refém dos próprios mantenedores e não ter essa eu não sei nem se entra nesse quesito mas nessa segurança de que não eu vou compartilhar eu acho que faz parte né e tal e existe o outro lado das pessoas ainda ter esse preconceito de achar que missionário é um robô imparável incansável que vai conquistar o mundo né então existe esses dois casos esses dois equilíbrios e também existe a questão do missionário entender que existem momentos onde ele precisa se deleitar em um descanso e aproveitar e talvez até pegar isso é talvez um não sei um paradigma muito grande como que eu vou pegar um dinheiro que as pessoas suam e me dão para gastar uma coisa que eu gosto né então esse esse martírio né nossa não eu não mereço isso esse dinheiro não é meu então como equilibrar tudo isso e você até apontou aqui na nossa colinha né que você colocou o equilíbrio entre ser missionário raiz e missionário nutella até onde vocês acham eu acho que isso vai ser até algo bem pessoal o missionário tem que se sacrificar e passar fome que em alguns momentos pode acontecer ou até onde ele tem que aproveitar aquilo ali que ele está vivendo para para não eu vou aproveitar eu vou doar o meu tempo meu dinheiro para algo que eu preciso como encontrar o equilíbrio tanto na questão de comunicação quanto nessa questão toda que eu falei que é um dos maiores desafios sim então a gente achou muito interessante colocar esse nome né do de hoje porque antes que nós dizermos ah não é raiz missionário raiz é isso ou missionário nutella é isso ou um é melhor que outro antes que isso nós não somos ninguém para dizer quem é mas achamos interessante olha como seria de bom ter um equilíbrio né se nutella é um dia isso ir no médico ou se cuidar ou ter um bom físico se isso é se isso é o que é considerado nutella ou tirar férias né ou ir a comer um dia a um restaurante bom então às vezes é necessário e nós falamos como eu já falei eu já sei o que é não me cuidar não 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 cuidar do tempo do Espírito Santo que é o meu corpo eu já sei eu lembro muito uma minha doutora da Colômbia que ela ela era minha médica e eu sempre ia lá cheia de problemas cada ano que ia pra lá e ela me falou um dia olha Natália é muito bonito a sua obra na África mas isso sua saúde fala mais pra mim de você do que as coisas boas que você está passando lá eu nunca vou esquecer e ela já morreu ela morreu repentinamente uma mulher muito saudável um ágio Deus levou mas eu agradeço que até hoje eu lembro as palavras dela e então então às vezes é é estou me cuidando estou querendo fazer quero me cuidar é ah mas isso é está sendo Nutella está sendo sei lá não gente é sobre é sobre um ser missionário integral né o que o Felipe estava falando então é missionário raiz claro que que é sobre claro que nós acreditamos que é sobre obediência é sobre isso é sobre Deus se tu me envias para um lugar muito difícil mesmo que eu não queira e se tu estás dizendo eu vou eu vou então claro que se eu tenho que ir a um lugar que é um pouco difícil eu tive que comer coisas na África e meu Deus assim eu tinha eu trabalhava com mulheres e muitas delas estavam envolvidas com cuticeria e eu sabia que muitas delas não gostavam de mim pelo fato de ser uma mulher solteira na África eu era solteira eu não tinha namorado para elas eu era uma uma não era nada era uma desonra que eu uma mulher solteira trabalhasse com elas que eram mulheres caçadas então muitas delas queriam me me que eu voltasse para a minha caça e tentavam até eu tive um dia que uma delas levou uma comida para mim e o Espírito Santo falou não come essa comida porque essa comida foi tem algo e eu levei para a caça eu falei ah muito obrigada vou comer em caça né mas vai ter momentos em que você vai ter que que faça coisas e e eu acho a gente acha que tem que ter um embalado e a gente estava falando estava lendo em filipenses em filipenses 4 12 e 13 tu fala melhor em português sim é aquele versículo que nós todos conhecemos quando o Paulo fala que ele aprendeu a conviver com as coisas boas que Deus entregava e ele também aprendeu com as dificuldades né sim é então a gente acredita que isso deve ser o missionário que antes que o missionário o filho e a filha que realmente disse tá bom Deus se hoje eu tenho que comer isso eu vou e se amanhã também não só aprender a receber as coisas ruins porque é bom sofrer mas também quando chega algo bom aprender a receber de braços abertos ai não mas mas eu lembro muito assim quando eu conheci Fernando nós viemos de dois backgrounds muito diferentes minha família e ele cresceu assim uma família um pouco mais mais pobre de pronto menos condições e eu não então eu lembro quando eu conheci ele eu queria minha família queria dar presentes pra ele roupa coisas que pra nós era normal e ele se sentia com muito sim foi muito difícil não foi muito difícil é bem interessante sabe Felipe eu sinto muito também que Deus quer fazer alguma coisa até com os missionários que estão que estão nos escutando aqui é difícil é difícil é difícil já receber missionários aqui eu tava conversando com um missionário que viu aqui na nossa casa por algumas horas ele passou uma noite e ele tava compartilhando Fernando eu nunca me senti tão amado na minha vida como eu me senti aqui no tempo que ele passou no país que ele tava mas foi tão difícil eu nunca imaginei que foi tão difícil receber parar pra receber sabe porque Deus colocou algo muito bom no coração do missionário quer se doar quer se entregar e é muito bonito também mas nós precisamos aprender se comprar algo pra ti era muito difícil era muito difícil comprar algo pra mim era tipo não não preciso ah não isso aqui não eu nunca achava que eu era merecedor daquilo e muitas vezes é perigoso porque pode cair naquele ah talvez eu tô mostrando aqui um sacrifício que eu nem preciso que eles fazem pra Deus ou pra dizer que eu ah eu sou mais filho de Deus que os outros porque eu tô me sacrificando disso sabe então o órfão ele não precisa o órfão ele precisa mostrar aqui o que eu tenho o que eu tenho o que eu tô fazendo mas o filho não ele tá pronto pra receber porque ele é só filho ele só descanse na rádio ela sempre fala também uma coisa que nós gostamos muito que é ele só abre lá a geladeira o filho ele não precisa ficar perguntando assim pai eu posso abrir a geladeira pai eu posso abrir sei lá posso usar a casa de banho posso fazer isso posso fazer aquilo e ele só sabe que ele tem aquela liberdade na casa do pai e que ele pode ele pode caminhar ele pode confiar que o pai ele é o que sofre a necessidade ele faz tudo né então é tem até um testemunho muito interessante tem um jargão que nós gostamos muito que eu já usei várias vezes no Missionário Bola não que é existem coisas que só o missionário o milionário sabe o que é e realmente é tem um testemunho tão incrível que nós estávamos lá no Piauí foi muito tempo um dos tempos mais incríveis que nós tivemos mas um dos mais desafiadores também porque onde nós morávamos a energia a eletricidade caía absurdamente muito muito nós tínhamos com problemas com todas as pragas de bicho do Egito que foram na Piauí que eu não sabia e nós abríamos a nossa casa e já aconteceu de nós entrarmos no quarto e tem uma praga de maribundo e a gente tipo não conseguia meia noite fazer meia noite então muitas coisas difíceis e aí nós nós tivemos uma conferência mas vocês dormiram assim? não não tivemos que sair de casa não, nós tivemos que sair nós tivemos na maioria das vezes nós íamos pra casa do líder lá perto não se serve e aí é interessante porque teve uma conferência nesse mesmo período que nós estávamos no Piauí uma conferência de íris lá nos Estados Unidos nós oramos Deus proveu pelas passagens nós fomos e nós chegamos lá nos Estados Unidos e um dos nossos amigos tem uma base do íris no Rio e ele tem contato com uma atriz global muito famosa e aí ela falou assim ó vocês querem usar minha casa lá em Orlando? e eles falaram ah pode ser e aí ela emprestou pra eles lá de graça legal e aí Caioquinha e Natália caíram de paraquedas lá na casa dessa atriz super famosa nova a casa nova gente a casa nova estamos pela primeira vez pra casa no banho da nossa suí eu tirei eu tirei o plástico do vaso sanitário assim ó tava novo tudo novo e a casa espetacular e a gente fala e a gente fala assim Deus a gente tá feliz aqui e a gente tá feliz lá no sertão entende? então tipo não existe um indulgaço porque nosso coração não tá lá nosso coração não tava lá na casa da atriz famosa nos Estados Unidos quando a gente tá muito bem quando a gente tá comendo sushi é uma coisa que nós amamos muito ou quando nós estamos comendo só o arroz com ovo como já aconteceu muitas vezes porque não tinha sei lá pra mais isso é muito legal cara porque eu lembro engraçado que isso é um processo que ele tem que começar a partir dos missionários por exemplo se a gente quer que as pessoas nos vejam dessa maneira e entendam que nós temos momentos e momentos momentos bons e momentos ruins isso tem que ser desconstruído no missionário primeiro eu lembro de uma amiga minha que a gente tava se preparando pra ir pro missionário eu ia pro Nepal e ela ia pro outro país não vou falar o país aqui porque quem me conhece vai saber quem é mas ela ia pro outro país e aí a gente tava tipo assim há três dias pra viajar e a gente já tinha passado por todo treinamento tava naquele processo ali de finalizar as coisas ansioso e tal e aí a gente se reuniu os missionários e falou gente vamos vamos tirar um dia pra gente relaxar aproveitar aí vamos vamos fazer o que vamos num restaurante e é um restaurante que ele não é um restaurante assim muito barato mas é um restaurante muito bom né e aí essa menina ficou com peso na consciência mas assim muito grande aí eu cheguei pra ela e falei olha eu acho que é um momento onde você pode aproveitar ah mas esse dinheiro são os meus mantenedores que estão me dando eu falei eu entendo isso mas vamos aproveitar esse momento um momento único e tal e era um restaurante que ela nunca tinha ido e ela não tinha esse costume de ir em lugares assim e tal então a gente a gente teve que conversar com ela e não era uma parada que ela tava passando necessidade ela tinha ali um pouquinho a mais pra poder fazer isso se ela quisesse então a gente falou não vamos e tal vai ser bom pra você não tem problema nenhum então isso começa a te construir a partir do próprio missionário de ter esse coração de saber receber e aproveitar os momentos por exemplo eu cara não me ofereça coisa porque eu vou aceitar então tipo assim a pessoa você quer isso quero então assim eu já passei por esse momento no Nepal a gente teve que sair um um período do Nepal pra ter que o nosso visto era de seis meses aí a gente passou seis meses no Nepal teve que sair pra voltar e renovar o visto pra mais tempo se a gente não saísse do Nepal a gente teria que ir embora naquele período e a gente falou pra onde nós vamos de repente sem querer a gente conheceu uma mulher que mora na Tailândia brasileira ela falou vai pra minha casa aí a gente ficou dez dias na Tailândia que é um país que as coisas lá são até baratas mas pra ir pra lá é caro é um país que a gente nunca tinha ido é um país muito legal a gente acabou indo pra Tailândia a gente só pagou a passagem a gente ficou na casa dela os dez dias sem pagar nada ela levou a gente em passeios em restaurantes que a gente não pagou nada e a gente voltou pro Nepal e a gente ficou assim cara o que que aconteceu até hoje a gente não sabe explicar mas são coisas que Deus dá e a gente tem que aproveitar porque as vezes são momentos e eu já percebi isso não sei se vocês já passaram por isso ou quem tá ouvindo já passou muitas vezes não acho que todas as vezes que eu passei por um momento assim onde Deus me abençoou me trouxe um refrigério é porque ele tava me preparando pra algum momento depois que ia ser muito tenso eu falei vou aproveitar esse momento porque o que vem a seguir eu não sei provavelmente não é algo muito bom então vou descansar então isso acontece muito isso é muito 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 legal o que vocês falaram não sei se vocês querem complementar com mais alguma coisa ou a gente já abrir pras perguntas aqui que tem várias perguntas tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete oito perguntas aqui talvez a galera faça mais vocês querem comentar mais alguma coisa e a gente vai direto pras perguntas acho que foi passar perguntas não, não, não acho que é só isso mesmo só rapidinho sobre essa parte do postar o que você, né o que você tá fazendo eu acho que ah, é gente nós precisamos entender uma coisa que é muito importante mas que nós esquecemos com facilidade nós também esquecemos aqui com muita facilidade mas Deus é o nosso contenedor e se você tá no lugar certo fazendo a coisa certa não vai faltar claro pode faltar mas né e também nós não podemos criar aqui um romantizar muito missões que não é vai ter momentos que vai ser difícil mesmo mesmo você estando no lugar certo na hora certa mas nós precisamos desconstruir essa ideia de que as pessoas são nossos mantenedores ou aquele grupo específico ou aquela igreja porque se nós temos essa ideia nós limitamos muito a gente de Deus então queria só encorajar também pra nós sempre também até aqui lembrarmos que Deus é o nosso mantenedor e ele é que mantém a missão e mais uma coisa só também que ah esse dinheiro é pra a missão ou é pra a obra você então você é a missão sim sem você indo pra não vai ter então eu lembro que meu pai falava muito quando pregava sempre que Deus estava mais preocupado com o mensageiro do que com a mensagem ele está mais preocupado primeiro com que nós estejamos bem pra poder gerar a mensagem certa e as pessoas que estão apoiando tem a certeza que elas conhecem você e elas estão apoiando você primeiro que um um projeto então então pra pra você ir lá tem que estar bem tem que ter comida né tem que estar saudável então não não pensem assim aprendam a receber e a a receber os presentes de papá Deus é isso legal legal demais gente muito muito legal ó vamos lá uma pergunta que fizeram aqui vocês foram alguma agência missionária ou são fazedores de tenda é uma expressão explicando ela aí a expressão de Paulo Paulo quando ele fazia tendas ah trabalhando sejam seu próprio recurso então atualmente nós temos apoio de algumas igrejas nossa organização nossa organização ela não é ela não é uma agência ela não ela não mantém os missionários e os seus projetos cada missionário é responsável pra levantar o seu próprio sustento o que nós temos é o apoio da organização tanto espiritual como a plataforma que a organização nos oferece então nós estamos nos organizando agora como base de índices em Portugal mas através do nosso próprio sustento e o apoio da plataforma da organização a Natália ela faz um batalha com Jason Lee Jones não sei se vocês conhecem mas fazendo um também eu sou assistente pessoal do Jason a Natália é assistente pessoal do Jason e eu às vezes ajudo ajudo também com social media mas eu posso fazer meu trabalho desde que eu tenha internet em qualquer parte do mundo só se eu tenho internet Jason Lee Jones é o cantor que vocês estão falando sim o louco ah não cara mas a gente percebe algum apoio de alguns amigos na verdade amigos mas a gente acredita muito nas duas coisas é bom mas nós não temos ido tanto atrás de procurar mantendores Deus tem dado uma convicção muito pessoal para a Fernanda e para a Natália que ele vai colocar isso nos corações de algumas pessoas claro que a gente comunica o que a gente está fazendo como indivíduos Fernanda e Natália e isso é que as pessoas eu quero apoiar vocês eu quero eu acredito em vocês então recebemos uma parte disso e também a gente é trabalha Fernanda a gente tem esse espaço de freelancer alguns vídeos aí no design estamos a gente fazemos quadros vendemos a gente se vira se vira é vocês são uma mistura dos dois vocês recebem alguns apoios mas também vocês trabalham para gerar o próprio recurso não e tem que ser para a realidade de Europa tem que ser para a realidade de Europa tem que ser isso aqui tem que comprovar uma rir mas só Deus que tem nos ajudado sobrenatural porque mesmo trabalhando para o Jason Jason é missionário também vive da obra então a gente também semeia na vida deles então eles ajudam em um part time mas é mas a gente faz isso muito chique a Natália porque ela vai falar inglês mistura com espanhol mistura com português então ela é domina tudo imagina como é que é a comunicação quando ela está chateada é em espanhol quando ela fala em espanhol quando ela fala o nome completo em espanhol já sei que eu estou trava ai cara que legal não e uma coisa legal que até uma dica que eu já falei isso várias vezes para os missionários é que com a internet hoje você consegue gerar recursos através da internet fazendo trabalhos à distância então vocês fazem por exemplo eu poderia estar em qualquer lugar do mundo que o meu trabalho eu poderia fazer só pela internet também isso é muito bacana existem várias coisas que dá para fazer hoje como vocês lidam com a questão financeira como se mantém essa pergunta ai a pessoa refez a pergunta vocês já responderam mais uma coisa sobre essa parte financeira que eu sei que depois provavelmente a gente vai fazer uma aula mas uma dica algo que Deus tem nos ensinado muito e realmente acreditamos que mais que nos mantedores do trabalho tem sido semear em missionários eu não estou falando isso aqui para dizer a noite não é um princípio que Deus falou desde que a gente caçou que cada mês nós semeamos em dois ou três missionários uma parte do nosso dízimo do que a gente recebe a gente semeia porque isso é nosso campo então a gente semeia missionários e a gente tem visto a tolente meu amor muito muito uau uau entre mais você semeia ah mas como eu sou missionário eu preciso isso acredite no princípio de semear e você e Deus vai te recompensar dica dica que dá certo essa aí é muito boa cara legal que legal o pessoal que ouviu aí essa é muito boa porque cara são poucas pessoas que fazem isso que estão vendo o contexto de vocês e fazem isso muito legal muito legal uma pergunta aqui qual são os maiores desafios das pessoas que vocês buscam alcançar no projeto de vocês tipo assim qual que é o maior desafio que vocês encontram nas pessoas que vocês querem alcançar né os problemas e tal acho que os desafios aqui de Europa aí não aí a sua junta tem outra pergunta aqui que vocês já podem falar qual que é o maior desafio que vocês passam então qual que é o maior desafio que vocês como missionários passam e qual é o maior desafio que você encontra nas pessoas que vocês querem alcançar eu posso falar de um dos maiores desafios que eu acho que tem sido pra nós de chegar aqui meio que sem ninguém nos conhecer nós não temos família aqui nós não temos nos chegamos aqui e é é as igrejas né portuguesas se tipo bem prevenção são bem reservados muito e vocês mas como assim mas missionários pra que ah nós queremos fazer falamos por exemplo que nós estamos fazendo treinamento missionário mas treinamento como discipular pessoas nós que discipulamos as pessoas não tipo muito é é bem você tem que ser muito cuidadoso de de é de e muito humilde de não ir se ofender quando te façam perguntas já nos fizeram né perguntas assim tipo difícil mas vocês vão abrir uma igreja mas vocês vão ver mas quem quem que são vocês né como tentar e às vezes pra pra mim pessoalmente pra nós às vezes o menospreço o inimigo pode usar isso o menospreço quando você chega a um lugar ser pioneiro você quem é essa pergunta aqui né o diabo fez pra Jesus se você é ataca nossa identidade então isso é algo que tem sido difícil através desse bloqueio um pouco das pessoas de não nos conhecer mas se nós sabemos quem nós somos e é algo que estamos orando constantemente não nos menospreciar acreditar que Deus nos enviou e que Ele acredita em nós nós somos perfeitos mas eu acho que esse tem sido um dos maiores desafios sendo se isso foi vulnerável sim acho que é eu acho que na verdade é muito cultural mesmo todos os desafios que nós temos enfrentado a maior parte é cultural mesmo porque aqui a cultura é muito de confiança através de relacionamento e de muito tempo também então ninguém aqui é brasileiro você está conversando na fila do pão já está contando a vida inteira para ele já estão best friends já estão convidando para ir tomar um café ou abrir na porta da casa e aqui na Europa realmente a cultura ela é ok eu não te conheço então para eu chegar nesse ponto de que eu compartilho um ar contigo um pouquinho eu preciso de um relacionamento mais profundo então talvez até por isso que as pessoas brasileiras ou as pessoas que tem falado ah a missão isso aqui é muito difícil ah é muito difícil é muito difícil eles não querem ouvir eles não querem não mas na verdade é que nós temos preguiça de chegar no ponto de criar uma raiz de relacionamento primeiro para depois chegar na parte do tipo ok agora eu posso te confrontar eu posso falar contigo como sabe como discípulo sei lá como de discípulo para discípulo né e chegar nesse ponto de confiança realmente requer mais tempo do que em outros em outros cultos Moçambique você é amigo de todo mundo já quando você chega né Brasil também Colômbia aqui e aqui e também assim o perigo da Europa também essa ideia que existe que não existe uma necessidade para eles né então você chega numa casa já tem tudo já está tudo ok já tenho tudo que eu preciso aqui mas a necessidade espiritual até que as pessoas elas têm esse reconhecimento que elas precisam de Deus aqui é um caminho muito longo talvez precisam passar por algum tipo de experiência mesmo com Deus para para ter uma percepção dele né legal e aqui perguntaram né qual público vocês trabalham mais né exatamente público de igreja para tentar fortalecer a igreja local ensinar de se pular treinar ou não é evangelismo para trazer pessoas qual que é o trabalho que vocês mais fazem nós temos trabalhado junto com uma igreja local que Deus nos conectou nós não queríamos ir para várias igrejas fazer várias nós somos muito de raiz no sentido de criar raiz no lugar e aí nós temos criado nós temos nos conectado com pessoas da igreja e com o pastor principal que é um cara incrível nós amamos muito a igreja que Deus nos conectou aqui na verdade foi um presente muito de Deus para nós e nós estamos muito felizes mesmo com eles e nós sentimos que foi Deus que nos entregou também eles e nos deu confiança com eles nós temos essa liberdade eles querem nós por perto querem aprender sobre evangelismo sobre sobre minções né sim eles têm muita fome eles têm muita fome então nós sentimos que sim além desse trabalho com a igreja que não é o nosso foco principal nessa estação mas nessa estação agora nós acreditamos que é a melhor até para nós entendermos um pouco sobre a cultura mas paralelo também nós temos nos conectado com outras pessoas e temos feito um trabalho evangelístico também então por exemplo Deus tem nos entregue uma família de indianos que nós conhecemos e temos tentado de alguma maneira também criar relacionamento com eles vamos na casa deles eles vêm aqui eles tiveram um bebê há pouco tempo e eles não tem ninguém mais aqui eles falaram que nós éramos a família deles eles não falam em português eles só falam em inglês ele fala em inglês tem sido lindo a menina passa um dia aqui todo dia com o bebê a gente ajudando a cuidar semeando também em outras pessoas enquanto Deus vai nos mostrando isso é uma pergunta que eu ia fazer existe muitos refugiados de outros países aí dentro da Europa e de Portugal deve ter né sim na verdade na verdade eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do campo dos refugiados que estão em outros países assim tem uma ideia massiva assim maior talvez em outros países não tanto quanto Portugal Portugal é mais eles acolhem muitos refugiados na verdade africanos né então tem uma comunidade muito grande africana aqui isso tem muitos muitos africanos que vem e nós também amamos isso porque de alguma maneira nós estamos conectados com Moçambique e com o que Deus tem feito na África mas aqui mesmo é um pouco diferente talvez o trabalho com os refugiados é um pouco diferente do que em outros lugares porque realmente Portugal é mais acolhedor é um país mais eles acolhem mesmo e ajudam e dentre esses públicos que vocês trabalham o público que é o cristão das igrejas o que não é e esses refugiados que vocês comentaram qual que são as pessoas mais fechadas assim que vocês tem mais dificuldade de criar esse relacionamento esse vínculo essa conexão todos acho que com certeza pode falar não pode será que a gente fala ou será que não fala quem a gente está assistindo então assim vou ser sincero Deus nos conectou com uma boa igreja mas com certeza os maiores desafios que nós temos são conscientes com a igreja é o povo mais fechado do universo desculpa foi um momento sobre a forma como fazer as coisas sobre fazer missões fazer evangelismo é não aquela coisa Jesus teve problema só com os fariseus mas faz parte mesmo tem uma pergunta que é bem específica perguntaram assim se existe uma comunidade de surdos em Portugal é uma boa pergunta não sabemos vamos pesquisar vamos pesquisar e na próxima aula vamos dar a resposta se eu não me engano quem fez essa pergunta foi a Delaney Delaney perguntou sobre isso deve ter é que normalmente igual no Brasil existe uma comunidade muito grande de surdos aqui no Brasil só que eles são meio que o mundo deles assim então só conhece quem está envolvido quem trabalha com isso por exemplo eu não sei Libras aqui no Brasil então como eu não sei Libras eu não tenho contato com nenhum tipo de surdo ou pessoas que trabalham na área então pra mim é um mundo paralelo assim mas eu sei que existe uma comunidade muito grande talvez aí seja parecido com isso né é não a gente não sabe mas vamos mas vamos ver vamos ver vamos pesquisar provavelmente deve ter deve ter é ó e pra finalizar não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa mas vocês podem comentar mas eu tenho eu tenho uma pergunta minha que é o seguinte a gente tem algumas pessoas que estão assistindo algumas pessoas que a maioria assiste o replay que esse horário às vezes não consegue assistir é se eu sou alguém que estou me preparando pra ir pra missões na Europa ou eu não estou me preparando mas eu ainda eu tenho já esse desejo eu vejo que Deus tá direcionando já tá conversando e tal qual que é a dica que vocês dão primeiro uma dica prática que a pessoa não ó faça isso você tem que fazer isso antes de vir pra cá porque a gente fez foi muito bom ou a gente não fez que vocês deveriam ter feito e qual dica vocês dão relacionados a como eu posso dizer contatos na área de missões se vocês indicam algum contato específico alguma agência algum treinamento específico que vocês conhecem o que vocês falariam pô tô indo pra Europa o que eu faço gente é se eu escrevi eu escrevi um texto que eu posso depois compartilhar o link contigo e aí pode disponibilizar mas ele fala exatamente sobre isso sobre o que que nós Fernando e Natália não é uma não é uma via de regra em prática o que que nós consideramos que é importante pra pra vir pra Europa antes mas nós basicamente falamos sobre a importância de você estar vinculado a uma igreja fazer parte ser parte de alguma organização antes de vir pra cá realmente isso também não é uma via de regra e prática mas se você tem um uma especialização um curso uma faculdade isso é muito 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 bom porque isso pode abrir portas também então nós sempre aconselhamos também as pessoas pra que elas tentam estudar antes de vir pra na verdade até antes de fazer missões né é tão curioso que Moçambique é o governo tipo eles abrem portas para as pessoas que tem universidade né é é é que a gente acredita muito Fernando e eu também sobre a importância de estudar de se preparar eu sou administradora de empresas de negócios e empresas né e é eu acho que eu nunca imaginei que eu fosse sartã tanto 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 na minha eu fiz uma microempresa na África eu sou assistente agora administrativo né e Deus tem dado foi formado em publicidade propaganda e a gente a gente pode usar é você não sabe você tem eu acho que você também pra vir aqui teria que estar aberto até que trabalhar e por lá de um período período que o Fernando trabalhou os primeiros cinco meses aqui sim uma impressa Deus abriu essa porta e ele fechou uma hora que era pra fechar e você tem que estar isso também faz parte às vezes da missão ah mas não mas como que eu vou trabalhar isso também é fala facia né tipo é não tem problema não tem problema faz parte da missão aqui pra por exemplo pra um visto de residência de tudo você precisa um contrato de trabalho você tem ou sua própria impressa então aqui isso é super importante sim toda essa parte eu aconselho se você pode passar seu visto se legalizar lá antes de vir é muito melhor nós foi um direcionamento muito específico a gente vinha e e e tínhamos uma porta aberta de emprego e isso foi que nos deu uma entrada legal então preferivelmente sim fazer antes é bem melhor fazer antes é tirar menos menos dor de cabeça menos é e eu acho que basicamente é também aquilo que nós já temos feito e que nós realmente achamos que melhor não vou nem dizer estratégia porque é a melhor coisa que nós fizemos foi realmente ver a comparação build com as expectativas realmente em Deus e eu sei que você provavelmente vai ver que tem muitos sonhos né mas pensa que pra chegar lá vai passar por várias etapas né então muitas pessoas perguntam ah mas e aí vocês vão fazer o que como base de íris aí em Portugal ah estão fazendo o que ah e aí e o que que tá acontecendo como é que tá eu falei calma a gente tá aqui há menos de um ano então a gente tá chegando no país tem vários processos de se ajustar e tal então nós não temos pressas pra pra gerar pra que as pessoas criem expectativas os nossos planos é o que nós queremos ter uma base aqui uma casa uma casa grande e missionários já moram aqui conosco também que vivem e nós já estamos vendo isso acontecer aos poucos não necessariamente precisa ser rápido talvez você vai precisar passar por outros processos antes como nós estamos passando não perca o sonho mas também não vem com muita sede sabe não vem com muita expectativa no sentido de que as coisas vão acontecer rápido porque aqui realmente é muito devagar os relacionamentos são mais são mais genuídos então são mais devagar vai lá conecta com uma pessoa tu gasta a vida pra isso pra conhecer um pouco sobre a cultura gente por favor inglês eu acho que isso é uma das coisas que tá lá no texto muito importante eu acho que é muito importante hoje o inglês pra qualquer nação que você vai eu tô falando isso porque eu preciso melhorar o meu também mas não ele fala muito mas mas eu acho que são essas dicas que parecem ser simples mas faz muita diferença quando você falar no ponto e sobre algo que é um treinamento que a gente recomenda com certeza a gente vai recomendar sobre as escolas do Iris uma das nossas favoritas é a de Fortaleza que vai acontecer agora qual é o site pras pessoas acessarem irisbrasil.org é muito bom um evento também que o pessoal é iris um evento que o pessoal fala direto não não sei não confundi ah não beleza aí você vai na aba de Fortaleza que é a base de Fortaleza não não tem várias opções de escolas tem Fortaleza que é de três meses que nós aconselhamos e no Rio de Janeiro eu acho que tem a opção de um mês ou também de três pode ir lá mas a escola do Iris tem uma que é agora antes era em Muzambique mas agora é como diz itinerante itinerante por causa que já não pode ser lá só em Muzambique então nós aconselhamos as escolas do Iris porque temos porque nós aconselhamos do Iris eu ouço eu nunca tinha ouvido falar do Iris tem pouco tempo que eu ouvi mas eu ouço muito falar do Iris muito bem assim do treinamento de vocês dos eventos que tem então realmente é bem legal inclusive talvez eu me envolva com alguma coisa do Iris que eu ainda não sei direito mas é como eu faço parte do Comunicando Cristo que é uma organização que ajuda organizações missionárias na área de comunicação eles vão fazer alguma coisa com o Iris que eu não sei o que é ou estou viajando mas eu acho que vão sim tenho certeza então o pessoal que está ouvindo já sabe faculdade em inglês é pré-requisito hoje em dia eu sou uma dessas pessoas também que eu estava no meio da faculdade eu falei assim pai quero fazer seminário meu pai você pode fazer o que você quiser na sua vida depois que você finalizar a faculdade aí eu tá bom eu finalizei a faculdade hoje para mim é um é um dos instrumentos ferramentas que eu tenho mais importantes que eu utilizo sem dúvida e o inglês também abre portas demais demais então é eu acho que é para qualquer coisa que você almeja na vida existem pré-requisitos assim como ser missionário não que seja tipo assim você não vai poder ser missionário se você não tiver isso mas você considera que vai ser uma ferramenta melhor se tiver isso isso é muito legal gente então ó a gente está finalizando aqui a nossa live já passamos de uma hora já estamos sei lá uma hora conversando e foi muito legal eu quero pedir muito o pessoal que está assistindo aí agora ao vivo ou depois que vai assistir depois comenta aí embaixo porque é muito importante nós aqui sabermos que foi algo que foi relevante para você por quê? porque se foi a gente vai fazer isso outras vezes e uma novidade que a gente já está conversando aí eu e Fernando e a Natália é de talvez esse casal aqui que o pessoal gostou tanto que é tão legal tão divertido e simpático tragam informações para a gente sobre finanças pelo que eu soube vocês são as pessoas melhores para falar sobre isso que eu conheço né então a gente vai trazer isso e já estamos pensando e depois a gente confirma isso ao longo do tempo e vê direitinho até com o tempo de vocês de talvez pensar num curso exclusivo para missionários nessa área de finanças claro a gente vai passar isso direitinho para quem está acompanhando aí e vai divulgar tudo isso depois mas gente foi muito legal muito legal mesmo eu quero agradecer o pessoal que está ao vivo e a vocês dois principalmente que eu achei que foi muito divertido vocês são muito legais de verdade e vamos combinar outras vezes outros assuntos que vocês têm mais aí autoridade para poder estar falando para a gente estar junto conversando aqui vocês querem deixar algum recado pessoal? a gente só quer encorajar você Felipe obrigado pelo que você está fazendo achamos que é muito muito importante ter alguém falando para os missionários usando material providenciando isso e para os missionários que estão agora no live é só lembrem que ser missionário raiz ser missionário nutella ser missionário ah eu sou melhor eu não sou bom é sobre seu coração é tão importante ter nosso coração no lugar certo nunca se compare com ninguém nunca compare a missão que Deus deu para você nunca compare o que guarda seu coração Deus tem falado para nós muito nesse tempo nem de ser que de sobretudo a força guardada guarda teu coração eu sou sem espanhol mas você se entende e porque ele mana na vida do coração é que vai então aquilo que tu estás a falar quando ves água de outro missionário aquilo que ah mas cuidado com julgar o que o outro está fazendo o que o que não está fazendo achamos que é muito importante guardar nossos corações porque um dia Deus não vai perguntar quando cheguemos lá cara a cara com é face a face com é ah que tipo de missionário tu faz ele vai perguntar ele vai ver nosso coração então queremos encorajar estivemos orando por esse tempo para que vocês possam realmente guardar seu coração e ser aquilo que Deus deseja que tu sejas não o que o outro querem mas o que Deus teu pai queres que tu sejas como filho o filho é é o que eu queria dizer seja seja Nutella hoje também se presentei vamos pra comer um sushi fazer alguma coisa divertida Deus vai prover ora por provisão é oramos por provisão amém gente que legal legal bom demais conversar com vocês quem está aí realmente no campo vivenciando tudo com esse coração apaixonado não só pelo projeto mas por Deus que isso é o mais importante gente muito muito obrigado o pessoal está agradecendo aqui nos comentários gente a gente se vê na próxima aula na próxima quartas 11 horas e em breve esse canal de volta aí com a gente e a gente vai conversar aqui definir algumas coisas vai ser bem legal beleza dá tchau aí pessoal tchau deixa eu só interromper aqui que eu nunca sei quando interromper no momento certo eu sempre fico na dúvida mas vocês não saem daí não que a gente vai conversar só vou finalizar a transmissão aqui para a galera que eu não sei quando que eu tenho que finalizar calma aí esperando aqui dar o time o delay pessoal botando amém recebo obrigado muito bom acho que teve bem muita interação pelo menos aqui no boladão também que ainda não ah foi que eu não sei que eu não sei que eu não sei